Boa família, já tomo, já fiz a primeira do dia aí, certo? Tô fazendo umas entreguinhas de manhã ali, cobrindo o horário do parceiro, certo? Fiz a primeirinha aqui Tá ligado, né família? Daquele jeito, já se inscreve, já deixa like, o bagulho é louco Se entreguinha vai dar milhão hoje Certo, família? Então, o bagulho é o seguinte, eu não sou de ficar fazendo entrega de manhã, porque é moiado Mas também eu não faço, porque tá ligado, não tem um espaço pra mim Mas, graças a Deus apareceu esse dia de hoje Pra fazer essas entreguinhas da hora, certo? Então já deixa um like, já se inscreve Talvez faça a entreguinha ali Daquela forma, toda nas quebrada Então Mano, o parceirinho quebrou o retrovisor aqui, ó Tô sem retrovisor agora Já tava só com um Aí ele foi e quebrou o outro É que ela fica parada, rapaz Se ela ficar parada, não fica no pezinho Ela não fica no pezinho Mas não, é de que o mano O mano encostou na moto lá, tá ligado? Montou lá na Ele montou na moto lá pra você no descanso Tá ligado? E na onde que Na onde que o bagulho sebrou, mano É foda Então, já se inscreve no canal aí, família Fazendo as entreguinha aqui Vive bem Já volto com mais um vídeo pra vocês Boa, família Mais uma entrega aqui Vai entregar lá na supervinha Lá na onde que acabei de fazer Outra Certo? Aqui, mano Nessa parte aqui, ó O bagulho Direto sem comando E fara E fara E fara Far porque É isso aí, família Já se inscreve no canal Tava até esquecendo que tava gravando Já se inscreve no canal Já se inscreve no canal Já se inscreve no canal Já se inscreve no canal